Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar um comparativo entre essas duas pulseiras da Xiaomi e também da Realme. Este que é o modelo Redmi SmartBench Pro e este é o modelo Realme Bench 2. Vou mostrar o comparativo dessas duas SmartBench que eu achei muito bom, de grande qualidade, vou mostrar a diferença de cada um desses modelos. Eu já gravei o review completo desses dois modelos, se você não viu, veja, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses dois modelos, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp. Sempre que tem novidades, promoções, lançamentos, eu aviso vocês lá. Também estou vendendo alguns produtos, caso você queira saber mais detalhes, me siga lá também e vamos ver o comparativo desses modelos. E se você quiser garantir a pulseira Realme Bench 2, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Vários pedidos, nota muito boa, está com preço promocional, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de R$174,00 com frete grátis. Quando eu comprei esse modelo, custava mais de R$200,00, um grande custo-benefício na minha opinião. Já se você quiser comprar a pulseira Realme SmartBench Pro, também vou deixar esse link na descrição. Está custando R$241,00, vai entrar na promoção por R$238,00, tem um pequeno frete. Eu vou deixar o link desses dois modelos, caso você queira garantir qualquer uma dessas duas pulseiras, eu vou deixar esses links na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos ver a diferença de cada uma dessas pulseiras. Aqui a caixa desses dois modelos, achei que os dois vieram muito bem embalados, bem protegidos. Aqui fala mais detalhes sobre cada uma das pulseiras, aqui também fala um pouco sobre a bateria do modelo da Realme Band 2. Olha que legal, os dois vieram muito bem protegidos e também achei a entrega bastante rápida. Já sobre o peso de cada um deles, o modelo Realme Band 2 pesa aproximadamente 27,2 gramas. E o modelo Redmi SmartBench Pro pesa aproximadamente 26 gramas. Achei os dois bastante leves. A diferença é que o modelo da Xiaomi conta com uma tela AMOLED de 1.47 polegadas, um pouco maior que o modelo da Realme, e a qualidade eu achei muito top. Vou deixar o brilho no máximo dos dois modelos, ó. Aqui tá brilho automático, vou deixar no máximo. O modelo da Xiaomi tem essa opção de brilho automático também, eu achei muito top. E aqui o modelo da Realme também vou deixar no brilho máximo. E olha a diferença de cada um dos modelos. Achei a tela dos dois modelos muito boa, mas achei o modelo da Xiaomi um pouco melhor. Os sensores desses dois modelos eu também achei muito bom, bem precisos. E sobre a diferença da pulseira, eu achei que os dois ficaram confortáveis no pulso, só que eu prefiro a pulseira no modelo da Realme Band 2. Essa é a diferença de cada um deles. Vou mostrar pra vocês aqui o menu. Como mostra de cada um desses modelos. Eu achei as funções do modelo da Xiaomi melhor, muito top os dois modelos. Mas eu achei o da Xiaomi um pouco melhor. Mostrar aqui sobre as configurações de exercício. Os dois que tem vários modos de exercício. O modelo da Xiaomi com mais de 100 modos de exercício. E o modelo da Realme com 90 modos de exercício. Achei muito top. Bem completo esses dois modelos. O menu que eu consegui editar aqui no modelo da Xiaomi. Achei bem legal. Olha a diferença de cada um deles. Os dois que você consegue utilizar aqui pra mudar de música. Só conectar no smartphone. Consegue pausar, dar play na música, mudar as músicas, aumentar ou diminuir o volume. E também mostra o horário mesmo vocês estando no menu aqui. Bem legal essa opção. Os dois que tem a opção de alarme. Mas precisa estar conectado no smartphone, no aplicativo. Tem cronômetro, tem lanterna também. Olha a diferença da lanterna de cada um deles. O modelo da Xiaomi bem mais forte o brilho da tela, tá vendo? Achei a tela deste modelo um pouco melhor. E também um pouco maior. A diferença é que esse aqui tem 1.47 polegadas. Enquanto o modelo da Realme tem 1.40 polegadas. E outra diferença também é que o modelo da Xiaomi você aperta na tela pra destravar. Já o modelo da Realme ele tem um botão aqui, ó. Um botão touch que você consegue destravar por aqui. Depois que você mexe na tela pra fazer as modificações. Entrar nos menus aqui, tá vendo? Entrar no menu, ver as configurações. E essa é uma pequena diferença de cada um desses modelos. Os dois que tem alguns mostradores de relógio. Mas você também consegue baixar no aplicativo. Vou mostrar aqui. Olha a diferença dos mostradores de relógio de cada um desses modelos. Tem algumas opções aqui na pulseira, mas você consegue baixar depois também. Outras opções. Olha a diferença de cada um deles. Os dois que eu achei com material muito bom na tela. E olha a diferença sobre o carregador de cada um desses modelos. Aqui o modelo da Xiaomi. E este é o modelo da Realme. Olha como que é. Diferença de cada um deles. Esta é a diferença do cabo que vem com cada uma das pulseiras para carregar. E sobre o aplicativo de cada uma dessas pulseiras. A pulseira da Realme conta com o aplicativo Realme Link. E a pulseira da Xiaomi com o aplicativo Xiaomi Wear. Esta é a diferença do aplicativo de cada um deles. Olha como eles ficam no pulso. Achei que as duas pulseiras ficaram bem confortáveis no pulso. Mas eu prefiro a pulseira aqui do modelo da Realme. Estou um pouco melhor. As duas pulseiras que eu achei que também tem vários ajustes. Olha a diferença de cada um desses modelos. E também tem a função que quando você levanta o pulso mostra o horário. Bem legal essas duas pulseiras. O legal que também mostra a porcentagem da bateria. As duas pulseiras mostram a porcentagem da bateria. Achei bem completo esses dois modelos. E gostei do aplicativo, principalmente do aplicativo da Xiaomi. Que tem algumas opções, configurações que você muda na pulseira. Que também indica se vai gastar mais bateria ou não. Agora um pequeno teste de batimento cardíaco. O modelo da Xiaomi marca automaticamente. Mas também eu consigo medir. Mostrar a diferença de cada um desses modelos. Olha que legal. O modelo da Realme já terminou. Aqui está marcando os batimentos cardíacos. E o modelo da Xiaomi não terminou ainda, pois eu cliquei para começar depois. Aí terminou também os dois, que eu achei que conta com um bom sensor. As duas pulseiras. E agora o teste de oxigênio no sangue. Pronto, terminou aqui no modelo da Xiaomi. E também terminou no modelo da Realme. Bastante rápido e pode ver os dois bem parecidos. Achei muito bom os sensores dessas duas pulseiras. E sobre a bateria de cada um desses modelos. As duas pulseiras tem uma bateria bastante parecida. A pulseira da Xiaomi com 200 mAh de bateria. E a pulseira da Realme com 204 mAh de bateria. A pulseira da Xiaomi você consegue utilizar por aproximadamente 14 dias. E a da Realme aproximadamente 12 dias. Mas vai depender bastante do uso. Se você recebe bastante notificações. Se a tela fica bastante tempo acesa durante o dia. Vai depender bastante do uso. Eu achei a autonomia da bateria dessas duas pulseiras muito boa. Gostei da bateria desses dois modelos. E aí, na sua opinião, qual dessas duas pulseiras é melhor? Qual você prefere? Da Xiaomi ou da Realme? Comenta aí. A sua participação é muito importante. Se você ainda não deixou, deixe seu like. Inscreva-se aqui em nosso canal. E se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo. Algum produto que você quer que eu grave um review completo. É só deixar nos comentários. E se você quiser comprar qualquer um desses dois modelos. Eu vou deixar os links na descrição. Achei entrega dos dois. Bastante rápida. Mesmo sendo um produto importado. Chegou em aproximadamente 15 dias. E eu achei um bom custo-benefício de cada um desses modelos. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Talvez tenha algumas promoções. E você consiga pagar ainda mais barato. E a este o comparativo entre a pulseira Redmi Smart Band Pro e Realme Band 2. E a este o comparativo entre a pulseira Redmi Smart Band 2. E a este o comparativo entre a pulseira Redmi Smart Band 2.